Oi, eu sou a Maju e está começando mais um Basílica News. Neste sábado, dia 24 de abril, acontecerá o grupo de oração para mamães e tentantes Santa Diana. Ele terá como tema ser tentante e mãe em tempos de pandemia. Acontecerá de forma online às 9h30 da manhã. Para mais informações e fazer parte, além de receber o link da reunião, basta entrar em contato pelo arroba doutora Morgana Garcia. Está chegando a noite Mariana cheira de rosas com o Padre Erasmo. Ela acontecerá no dia 28 de abril, às 20h30, de forma online e totalmente gratuita. Faça parte desse momento muito bonito de oração, testemunhos e devoção. Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Corre no nosso Instagram e clique no link da bio, arroba Basílica da Sagrada Família. O estacionamento do Santuário Basílica é a extensão da nossa igreja. Lá você pode fazer a sua adoração 24 horas e receber o sacramento da confissão, das 7h às 21h, todos os dias. Não deixe essa oportunidade de passar, de fazer a sua adoração e receber o sacramento da confissão. As nossas missas presenciais voltaram, seguindo todos os protocolos de saúde, como o uso de máscara, higienização e distanciamento social. Elas estão acontecendo em revezamento, tanto na praça do nosso Santuário Basílica, quanto dentro da igreja. Lembrando que é preciso seguir todas as orientações. E mesmo que você venha em família, é preciso manter o distanciamento social. Vamos cuidar de nós, daqueles que amamos e de toda a comunidade. E o Basílica News de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Vencer Basílica, vencer Sagrada Família, a extensão da sua casa.